Oi gente, tudo bem? Eu sou bem-vindo de mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e a gente vai reagir a 17 Fuck My Life. Meu nome é 17, eu tô reagindo aqui no canal, essa música foi uma votação que teve lá no Instagram, caso você não me siga lá, o meu nome é Rodney Rosa. E toda segunda-feira no Stories tem votação pra mostrar na semana seguinte do canal, caso você tenha interesse, me segue lá, tá bom? Caso você seja novo ou novo por aqui, se inscreva aí, deixe seu like, me ajuda bastante também. Caso você acha que tá inscrito, às vezes você acha que tá, às vezes, mas você não tá, dá uma olhadinha aí, confere certinho. Também faço live no Twitch, quase todo dia eu tô online jogando, conversando com o pessoal, caso você queira pra essa transcrição do vídeo, o link, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me lembrando um pouco Big Bang, umas músicas de Big Bang mais calminhas que eu via na época. Som 17 no grupo não, né, Super Junior não, né? Baixo bonito. Como eu falei, essa música me deu uma vibe meio, não sei se a maioria das músicas, eles são assim, um pouco mais calmas, né? Mas deu uma vibe de umas músicas que eu via do Big Bang, tem músicas muito agitadas do Big Bang pra dançar. Mas o Big Bang, tem uma época que eles fizeram umas músicas mais calmas, assim, também mais contemplativas. Isso me lembrou um pouco, no caso, tá aqui atrás de mim eles, né? Mas então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze? É onze ou doze, né? É que a imagem também tá meio zoada aqui, tá com esse filtrozinho de TV antiga, né? Mas eu gostei muito da música, a música é muito boa. Eles falam mesmo em coreano, e aí, porque eu não sei, não falo coreano, falam Fuck My Life mesmo, tipo, em coreano, assim. Porque não é muito comum você ver ninguém em coreano xingando muito nas letras. Às vezes sim, mas não é super comum, né? A história é basicamente alguém que, tipo, é burro, né? Mostrar as coisas deles no carro e, tipo, não conseguir, tipo, sei lá, ligar o carro, ligando, limpando o limpa vidro, o limpa para-brisa ali, né? Mas é uma música muito boa, eu gostei muito da música. Eu tô formado a ouvir músicas mais dançantes aqui de K-pop, não tão contemplativas assim, mas eu gosto também. Então, de qualquer modo, gostei muito do beat, né? Da música, não teve nada de coreografia, só realmente uma música mais calma e, repetindo a palavra, contemplativa, né? Mas muito boa. Hoje eu vou recomendando coisas aí de Seventeen e outros grupos também. Me sigam lá no Instagram, participem das votações toda segunda-feira no meu histórico, tem votação para você sair na semana seguinte do canal, e, por caso, se tem interesse em participar, meu nome daqui é Rodney Rosa, segue lá, tá bom? Caso de novo por aqui não sei se inscreva no canal, se inscreva também, confere se você realmente está inscrito no canal ou não, caso você ache que está. E você pode ver o nome aqui no canal, caso você tem interesse, tá bom? Um membro de R$5 aí já me ajuda bastante. Você tem se antecipar no canal, tem os emojis para você usar aqui também, e também uma badzinha lá do seu nome, que é a máscara de café, bem bonitinha, e tem a opção de membro de R$15,00, que é o Expresso duplo aí, tem todas essas vantagens, e você não pode pedir para eu reagir à música todo mês aqui no canal, tá bom? Tem fácil, é o meu Twitter, quase eu estou online jogando, conversando com o pessoal, quase sem interesse em aparecer por lá, dar um oi lá para a gente, ou deixar um sub, tem na descrição do vídeo o link. E ouve meu podcast, eu tenho um podcast chamado Sabinado, que eu conto histórias das pessoas lá, é novo, tem poucos episódios, ou caso você tenha uma história muito boa para mandar lá, não importa do que, é uma história muito boa, manda para a gente, sabinadacast.gmail.com, tá bom? É isso gente, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!